Oi! Olha eu aqui de novo! Hoje eu vim trazer pra vocês uma opção de maquiagem que bastante gente já vinha me pedindo Uma maquiagem baratinha, uma maquiagem acessível, enfim Aquela coisa, aquele combo gostoso que a gente ama, né? Que bate forte o coração Então, quer saber como é que a gente faz esse make babado? Não tá nem muito carregado, nem muito leve, tá uma coisa tipo assim, ó Bem, acho que no ponto, acho que vai ser uma boa opção pra ti, hein? E outra, tu pode deixar mais fraquinho, mais fortinho, fazer... Dá um caldo Quer ver como é que a gente faz? Vem comigo E olha aí a cara do capeta, Jesus Estamos nos livrando de uma crise alérgica, né? Mas tudo bem, vai dar tudo certo Então, começando a preparação de pele com esse primer aqui Spray, né? Da Ness Parece tinta, né? Aquelas tintas spray, né? Vai lá, aqui, fecha o olho e... E agora eu vou usar a base Pausa para Feminices A minha cor é 04, com o pincel da Love Já vou colocar, ó, um pinguinho de base aqui no pincel Vamos ver quanto que vai render essa base? Então, olha aí, já fiz toda a pele Só aquele tantinho de base, tá? Mas por quê? Porque eu gosto de uma pele Com um aspecto um pouco mais natural Não cobriu tudo que eu precisava, claro que não Então agora eu vou usar o corretivo Pra dar aquele upzinho e Tirar o restinho das coisinhas, assim Localizadas que eu quero Agora eu vou usar esse corretivo da Vult A cor dele é Nozes Eu vou aplicar com o pincel L17 da Love Aí, ó, feito agora Eu ainda vou pegar o pincel de base E eu gosto de dar mais um acabamento Porque o pincel de corretivo, como ele é menorzinho Ele aplica nos lugarzinhos, assim, menorzinhos Mas ele não, né, não faz a coisa toda se conversar melhor Então, ó Tá aí, pele Pronta E o pó que eu vou usar é o compacto da Vult Na cor 02 Esse aqui Com o pincel pra pó da Love também Eu gosto de dar uma Uma chegadinha bem aqui Nessa região Eu mexo nos olhos Pra Já selar esse corretivo E agora eu vou usar o quarteto de sombras Terra Cota Da Panvel Makeup Esse aqui, olha Que lindo Que é esse quarteto Maravilhoso Eu vou começar com essa sombra iluminadora O pincel é o L59 Da Love E vou aplicar Daquele jeitinho que a gente sempre aplica Canto interno um pouquinho E vamos dar uma subidinha Agora eu vou usar essa cor aqui de baixo Essa mais escura Com o pincel L60 Também da Love, ó Bati pra tirar o excesso E vamos marcar o côncavo E aí, esse côncavo Eu vou começar assim, ó Com pouca sombra Só pra ele ficar bem aberto E depois eu vou centralizar mais ele E vou intensificar mais Tá vendo ali, ó Eu fiz ele bem Diluído E esse meinho aqui, ó O côncavo aqui, ó Bem no meio Eu dei uma intensificada, ó E deixei ele mais A cor mais forte, ó Dá pra fazer ela mais fraquinha Tira bem a sombra do pincel E vai E esfuma bem E esfuma devagarinho Que ela vai ficando mais Ela fica mais fraquinha, tá? E agora com o pincel L55 Vamos fazer a parte de baixo Então, ó Vou fazer ela aqui E vou esfumar bem Essa parte de baixo aqui, ó Eu gosto de usar esse pincel Porque eu quero esfumar bem E eu quero deixar bem aberto Esse esfumado, tá? Não quero deixar aquela linhazinha Fina marcadinha, assim Eu quero bem esfumadão E não muito intenso Então eu vou usar bem esse pincel Porque ele é bem macio, assim E dá pra esfumar bem essa linha aqui de baixo Pra ela ficar bem bonita Claro que Importante Não deixar excesso de produto no pincel E corrigir bem a olheira, né? Porque essa cor aqui Ela pode ficar meio perigosa Agora eu vou usar essa cor aqui, ó Com o pincel L52 E aí eu vou aplicar essa sombra, ó Na pálpebra móvel Ó, vou aplicando Com umas batidinhas, assim Sem esfregar, assim, muito, tá? Ele vem bem mais na batidinha, ó Olha como fica uma cor linda, ó E aí, ó, se tu quiser Tu pode até colocar Um pouquinho dessa sombra aqui embaixo Pra dar um brilhinho e tal Mas eu prefiro deixar ela Só em cima Pra dar um efeito bacana E embaixo Ficar só aquela coisa De um esfumadinho mais escurinho mesmo Pra fazer a bonita, tá? Mas se tu quiser Tu pode colocar mais Aí agora eu vou usar O Cajal da Vult Aqui na minha linha superior Aqui um dele Como se fosse um delineadorzinho Bem explicentezinho, tá? E Aqui na linha d'água também Quem não gosta de usar o preto Na linha d'água Usa um begezinho E agora com o L63 Eu vou esfumar um pouquinho Só esse pretinho aqui em cima É só pra ele não ficar Com aquele jeito de risco mesmo De lápis, tá? Então ele vai ficar uma coisa Tipo, vai ficar um delineadorzinho Mas ele fica Mais Um pouquinho esfumadinho assim Fica mais bonito Eu gosto mais, né? E eu acho que também Facilita a tua vida, né? Meu bem Fica mais fácil pra fazer, né? E agora a máscara de cílios Vai ser a Lash Sensational É isso aí Da Maybelline Essa rosinha Olha lá o que eu fiz Toma, boca aberta Agora a gente vai arrumar Mas daqui a pouco a gente arruma Pera aí Deixa eu primeiro secar bem Máscara de cílios aplicada Agora eu vou pra sobrancelha Então eu acho que eu vou arrumar Aquela cagadinha ali Vou sim Tchau, calma Tem que deixar secar Então ali, ó Vou dar só Uma consertadinha Nessas falhazinhas aqui Esse aqui é o lápis Para sobrancelhas Da Vult Na cor 02 Aí, ó Penteando agora Bonita E agora Eu acho que a neve tá seco Eu vou tirar A porcaria que eu fiz ali Com o rímel Que é Vim com essa escovinha, ó E a gente tá uma esfregadinha Nas cerdas ali, ó E ela vai saindo Ele não tava bem seco ainda, ó O rinho Mas ela sai Ó lá, ó Saiu E agora Cílios postiços da Love Que eu amo Esse aqui é o Queen Olha aí Já De cilhão Fazendo vento Olha que lindo que fica Agora eu vou usar Mais uma paletinha, ó Xodó Sun Kissed Da Panvel Tá Ela tem um pó bronzer Um iluminador E um blush Então tá tudo aqui Eu vou te mostrar Olha só que amor Que ela é Olha aí, ó O contorninho Eu quero que ele não pegue muito, tá Então, ó Eu vou botar pouco produto No pincel E esfumar Bastante Porque ele é super pigmentado Aí, ó Um contorno bem Bem de levezinho Ok? Pro blush Eu também vou usar Um pincel de blush No caso, né Esse aqui É o L15 Da Love Mas assim, ó É um susto De blush Porque como eu tenho Essas manchinhas Bem na bochecha Eu evito Passar o blush Porque me dá uma aflição, tá Parece que eu tô destacando elas Agora eu vou usar Outro pincel de blush Dedicado Só pro iluminador E Vou pegar um pouquinho De iluminador aqui Ó Que tal Vendo, né Ó Agora Aquele pinguinho De iluminador Aqui em cima Do nariz Não muito Pra não ficar marcado E Aqui Em cima do lábio, né E um pouquinho, né Pra não dizer que não Ó No queixo Pra dar aquela Aquele brilho de Pela incrível E pra finalizar O batom mate Na cor 03 Da Vult Esse batomzinho aqui Que eu acho lindo Um cor de boca maravilhoso Olha que cor linda, né É uma cor mais escura Assim Eu gosto bastante dele Porque ele destaca também O lábio Não é aquela cor de boca Bem apagadinha Fica lindo, ó Bem dentro dos tons, né Agora fica ligada No truque Eu vou pegar Esse quarteto de sombras Essa sombra aqui Que a gente ainda Não tinha usado Quer ver que eu vou fazer Com ela Dedinho E ó Por cima Do batom Nossa Essa sombra Deixa ele batom Esse batom é incrível Então, lindeza Agora pra finalizar Sabe o que eu vou fazer? Mais um spray Desse primer No rosto Porque ele ajuda A fixar depois Ainda a maquiagem, tá Então E olha aí Tá tudo pronto Que tal Espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham gostado Se tu gostou Dá aquele joinha amigo Aqui embaixo Não esquece De te inscrever no canal Se é que tu ainda Não tá inscrita, né Se não Bora lá Aquele beijo Sempre E Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau